Pede, vem só pro baizinho, paga o pau é o likezinho, nós to envolvendo tudo, passa a cena pra mim. Pede, vem só pro baizinho, paga o pau é o likezinho, nós to envolvendo tudo, passa a cena pra mim. Enquanto vocês estão rimando, eles podem estar doando, velho. Vamos que vamos, vamos que vamos! Obrigado, galera! Sorta o beat, freestyle dos campeões! Ei, ei! Uh, 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 uh! What the fuck? Cheguei aqui e vou sair campeão, pô, mó satisfação, eu fiz isso de coração. Faz tempo que eu não batalhava, eu tava meio enferrujado, mas vim aqui conseguir manter meu improvisado. Legal, cê sabe no proceder, João Tão, eu também fico muito feliz por você. Porque nós fez o rap aqui no milênio, cê foi humildade no final, a gente disse, vamos dividir o prêmio. Porque nós dois é muito merecedor, não importa quem é campeão, quem ficou com a derrota. O que importa é quem de gente chegou aqui na batalha e nunca que mandou uma ideia torta. Agradeço a todo mundo que deu o pix aí pra gente, fez a gente feliz igual a MC. Eu vim de Itapevin, parei em Barueri, Barueri não. Eu parei em Buru no Burubim, tá vendo? No freestyle eu fico até meio travado, eu nem sei o que falar, eu tô meio emocionado. Porque eu ganhei e fiz o caminho, salve pro cante, dessa vez eu ganhei a batalha sozinho. Porque cê tem potencial, eu tenho ótima satisfação, cê sabe na... Ei, ei, calma, calma. Desencaixando no freestyle e eu nem fui campeã. Pra você ver que eu faço freestyle e depois volto amanhã. Satisfação de verdade, cê sabe eu não me acanho. Porque faz mó falta aqui, cê sabe eu te acompanho. Mas eu tô nervosa, mano, cê sabe eu tô tremendo. Mas faço freestyle, mano, é que eu tô exercendo. Porque eu faço free, é mal satisfação. Toda vez que eu sou convidada pra rimar aqui e representar o Tasmina. Porque eu sei que o meu rap na verdade dissemina. E é mó satisfação cê sabe essa parada. E conseguir vir pra cá e colocar Itaquera no mapa. Muito obrigado a todo mundo, certo? Teve mais doações, hein, Lucão? Gente, quanto que acumulou hoje? 906 reais, mano. Mais de 450 conto pra cada um que eles dividiram, mano. Mano, cê não tá ligado como que isso é importante. Fico até emocionado, viado. Mano, Deus vai dar em dobro, mano. Pra cada um de vocês aí, certo? Pra cada um que tá assistindo, mano. É a mesma importância, mano. Cada um que assiste, cada um que comenta, cada um que compartilha. E a cada um que doou, velho. Vocês também, mano. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Próxima semana, velho. Vai ter esse Epix aí, vai ter essa oportunidade. Estaremos novamente aqui. E hoje finalizamos com chave de ouro. Vini campeão, tá ligado? Joaltão, segunda colocada. Monstra. E seu futuro é brilhante. Continua na pegada, minha. Cê é foda, cê é foda. E ó, quinta-feira agora. Vamos fazer outra batalha ao vivo. Batalha das Venenosas, tá ligado? Batalha das Venenosas. Vamos fazer esse mesmo esquema. Tá ligado, mano? Batalha das Venenosas vai pegar fogo. Tá ligado? É as mina, é as mona, é as bichas, mano. É todo mundo junto e misturado. E o bagulho vai ser sincero. Então, quinta-feira, às oito horas da noite. Batalha da Aldeia, edição das Venenosas. O bicho vai pegar. E vamos que vamos! Boa noite, gente! Fiquem com Deus! Boa noite, gente!